E aí, beleza? R.C. Andra aqui, trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez com o Ranting Simulator. Rapaziada, vamos aqui pra missão aqui do deserto do Chihuahua, que é a última missão, que é pra bater o animal lendário. Aqui, ó. Recolhi a Tyson, lendário, carnê de selvagem. Vamos lá então, eu já escolhi as armas. Tô escolhido já. Vamos lá. Eu vou ir com uma arma camuflada, que é adequada pra classe do carnê de selvagem, e eu vou tá caçando com ela. Não usei ela ainda, é uma arma muito bonita. E vamos lá, esperar aqui, carregar. Quem quiser ler é só parar, só pausar o vídeo. Olha ali, ó. Vários cicatrizes, tá. Vamos lá então. Acho que é até bem legal de ler ali, quem quiser ler. Eu nem vou apelar o vídeo, vou achar os assos com vocês aí. Gostei dessa arma, muito bonita. Vou caçar dessa forma aqui mesmo. Vou achar o primeiro rastro então. Ela tá dizendo que pode ter rastro, mas acho que não vai ter. A gente vai achar algum antes. Vou procurar lá em cima. Lá é o que, lá é um viado muro. E ali tem um rastro. Vou ver o que tem no rastro. Se não tiver muito longe, eu mato esse viado muro aqui. Tá dizendo que dá pra matar um? Não, eu já vou matar direto. É pra testar a arma. Desceu. Na hora. Ó, tá pra lá. Pra lá nenhuma coisa fugiu, né? Naquela direção. Aí colhei aqui o viado muro. Vou ver se eu faço duas missões hoje. Tem o do Ulrich. Que é um lobo... Ó, pegou no coração. Que é um lobo lendário. Ó, suro duas orcas. Sua uma hora. Tá, ele vai tá por ali. Opa. Será que é ele? Tá, é um carneiro selvagem. Ali tem um carneiro selvagem. Vou atirar, pegou. Não sei se é. Pera aí. É que tá uma hora. Ah, sei lá. Vou atirar. Aquele ali agora cai. Desceu. É ele? Será? Deve ser, né? Mas se... Foi muito rápido. Tá aqui, então. Será que é ele, rapazes? Não tem como saber. Bele animal, ó. Mas acho que é ele, sim. Tyson. Ele tá recolhendo aqui. É, pelo jeito não era ele não, rapaziada. Não deu nada aqui. Eu fiquei imaginando que um animal sem lendário deve ser um animal diferente, né, dele. Sei lá, uma cor diferente, um chifre diferente, sei lá. Chifre é normal de tão grande. Mas aqui não tem nada, rapaziada. A gente tava dizendo que ia ter... Opa. Vou botar aqui que pode ser. Deixa eu ver aqui com o drone. Opa, rapaziada. Olha ali. Pelo jeito ali tá ele. Tem um animal branco ali que nunca tinha visto aqui nessa... Nessa região. Pelo jeito é ele. Tá indo pro lado direito. Tá ali, ó. Que belo animal, hein. Esse aqui é o... Ah, aparece ali, ó. Tá isso. Achei que não aparecia. 110 quilos. Tá louco. O que é tiro, rapaziada. Agora sim, hein. Batemos aqui o Tyson. O carinho de selvagem lendário aqui do deserto do Chihuahua. Belo animal. Belo animal. Falou. Não sei se ele é albino. Mas acho que... É, ó. Olha o olho dele, ó. Vermelho. Pelo jeito ele é albino. Que belo animal, rapaziada. Que belo animal. Aqui, ó. Belo bicho. Vai colher aqui, então. Pelo coração. N10. N1110 minha pontuação. Tá ótimo. Você pode conferir o calibre das armas observando a cor dos ícones na descrição delas. Isso aí, então. Primeiro lendário abatido. Vamos agora pra floresta tropical costeira. Tem o Urik. O lobo lendário. Vou caçar um lobo, então. Lendário. Lobo não sei se é um animal que é... Pera aí, deixa eu ver aqui. Acho que é classe 2, né. Pera aí. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, é um animal que é classe 2. Então vou tá levando outra arma que eu... Que eu acho que eu nunca usei. Que não dá, não. Vou levar essa aqui, ó. Vou levar essa aqui. Deixa eu ver. A mira já tá boa. Tô tranquilo. Vamos ver aqui o que eu tenho pra lobo. Tem spray de urina de... Tá, eu vou tirar o pó de indicador de vento. Eu vou levar o chamariz de... Depredador. E spray de urina de lobo. Então vamos lá pra caça, então. Vamos pra caça, então, rapaziada. Pra carregar. Um lobo lendário, né. Mais um lendário, né. Pra... Pra... Coleção, vamos lá em todo. Aqui, cara. Que arma linda, mano. Que arma linda, mano. Vamos então pra caça. Ó, dá pra ir colher um coiote também. Ó, lá. Tá dizendo que lá pode ter arrasto. A primeira coisa é ver a gente. Se não encontro nenhum aqui em volta. Ali. Ó, pelo jeito que você já é coiote. Aproximo dentro, três horas a sul do oeste. Aqui tem mais rastro. Duas horas a sul. Tá muito mais esse novo novo. Aqui uma hora a sul dela. Tá, tá bem pertinho da gente. Vou deixar aqui, ó. O disfarçador de adoro. Imagino que ele tá aqui perto, rapaziada. Ah, ali, ó. Eu vi um bicho ali. Será que se eu botar spray de urina ele vem? O que que eu fiz? Ó, botei spray de urina. Acho que lá é ele, rapaziada. O Urik. 90 quilos. Tá ótimo. Tá batendo ele, então. Uma B7. Tá ótimo. Caiu. Belo disparo. Mais um lendário. O Urik. Que belo animal. Deixa eu observar daqui. Olha o olho dele. É, ó. Que belo bicho. Então é isso. Mais um lendário abatido. O Uri. 561. Foi muito rápido essa caçada. Conseguimos abater dois lendários. Que eu achei lindo mesmo. E foi Tyson, mano. O carneiro, ele era o Bino, né, mano. Foi mais lindo. Então é isso, rapaziada. Próxima. Próximo vídeo do Ranting Simulator. Eu vou tá caçando aqui. Vamos ver onde é que tem o lendário. Tá caçando esse Titus. O lendário urso pardo. E. Vamos ver onde é que tem outra. E essa aqui. Brutus. Bizão lendário. Beleza? Então é isso. Valeu, rapaziada. Se você tem gostado, deixa um like. Compartilha o vídeo. Ative o sininho para as notificações. E até mais. Se inscreva no canal. Valeu. Próximo vídeo vai ser do Farquay 3.